E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Fui convidado pra muito lugar e eu não fui. Fui convidado pra um monte de podcast e eu não fui. Falei, do Arthur Petri, eu vou pegar, vou dirigir meu carro nove horas até a capital e vou pegar e vou pegar o avião, vou lá, vou falar com ele, porque ele é um cara que eu conheço, ele conheci, né? E eu te achei um cara legal quando eu te conheci. Só não entendo porque que você é meio suicida, né? Nessas questões de, por exemplo... Por exemplo. Ah, cara, tem muitas coisas, cara. Por exemplo, esse negócio da baqueta, que eu... Pô, a baqueta ficou me olhando, então eu enfiei no meu cu. Falei, meu, esse cara não é muito normal, esse cara tá com algum problema sério. Ou, você quer mais ou tá bom? Vai, ué. Tipo, por exemplo, você falar que prefere bater punheta do que transar com a Beatriz. Que? Mas isso eu falei em 2013 e era parte de um beat. Ah, beat. Você falou na internet e tá lá, né? Lógico. Prefiro... Mas você sabe que isso é por causa do adultério. Você sabe o que acontece com o homem adulto, né? Mas sabe quando eu falei isso? Cara, não sei. Eu vi aquilo, na verdade. E não foi... Eu acho que foi em 2016 que eu vi aquilo, porque foi das lives que você fazia em 2016. Porque eu lembro do cenário... Não é live, é que você faz um negócio que você fica falando pras pessoas. É um podcast. Ah, então, é. É isso aí. É um podcast, só que não era um podcast igual esse. Era em 2016 que eu vi. Sim, era uma piada. Que bater punheta é melhor que fazer sexo. É uma premissa. Você acha isso? Não interessa se eu acho. Na hora eu achei essa ideia engraçada e você tava falando sobre essa ideia. Não, eu vi você falando e a Beatriz falando atrás. Quê? Ah, que se dane. O pessoal que pesquisa aí. Não, mas peraí. Deixa eu só entender. Quer dizer, tu acha que quando eu falo isso eu tô falando sério? É uma verdade absoluta. Cara, eu acho que... Ou é uma brincadeira. Eu acho que toda palavra que a gente fala tem um peso. E quando a gente fala pro público a gente tem uma responsabilidade. Quando você mente que tomou vacina. Mas aí... As pessoas podem olhar em você e gostar e falar Pô, o Arthur Petri é um cara legal. E as pessoas acreditarem que você tomou... Ah, mas as pessoas fazem o que elas quiserem. Se você tomar, elas tomam. Se elas não quiserem, elas não tomam. Então, mas elas... Querendo ou não... As pessoas têm um problema hoje, Petri. Sabe qual é? Eu vou falar a verdade. Eu acho que o produto das pessoas é julgar muito os outros. Não, não, não. As pessoas, na verdade... Eu não tô na defensiva. Calma, calma, calma. Deixa eu explicar. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar rapidão. Não, não. Eu não vou deixar você terminar agora. Porque olha só. Eu trago as pessoas aqui pra entrevistar as pessoas. Pra entender a vida delas. Pra entender o que elas entenderam sobre a vida. O que eu sou curioso. A minha vida não é interessante. Isso que eu faço aqui. Tu vem pra discutir. Sim. Eu não sei porquê. Não tô discutindo. Eu tô te ensinando uma coisa. Não, tu tá aí querendo me pegar. Ah, porque a baqueta... Piadas que eu falei. A baqueta foi um negócio... Continuo fazendo essas piadas até hoje. Não tem problema nenhum. O que eu tô te falando é o seguinte. A gente te chamou aqui na amizade pra te entrevistar. Eu quero entender a tua vida. Eu quero entender o que tu acha sobre... É a pandemia. O que tu acha sobre a religião? Como é que tu conheceu o Jesus? É isso que eu quero saber. Eu não quero ficar nesse embate de quem tá certo. Tá, mas eu tô querendo te ajudar antes. Não, não, deixa eu te falar. Você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Calma, cara. Eu só quero entender a tua vida. Só o que eu quero fazer. Eu acho que é mais importante as pessoas saberem a verdade. Do que eu fazer mais um programa igual a todos os outros que você já fez. Mas você sabe como é que tu faz? Eu acho muito mais importante. Sabe como é que tu fala a verdade? Eu te entrevisto, eu te pergunto e tu fala a tua verdade. Tá bom, então entrevista e pergunte. Ah, mas agora tá chato pra caralho. Não tô chato, eu tô falando a real. Eu queria te entrevistar, eu me preparei. Eu tô falando a real. Não, não sabe qual é a sacanagem? Também eu assisti teus vídeos, anotei coisas. Eu queria te entrevistar de boa. E aí tu vem com a sua vida inteira. Não é isso, cara. A real é o seguinte. Calma. Calma. Posso falar? Eu quero ouvir tu falar, mas é que tu tá tentando me atacar o tempo inteiro. Não, tô tentando me atacar. Relaxa. Tu chegou aqui. Tu chegou aqui, desculpa. Eu cheguei aqui. Tu chegou e falou pra mim que não tomou. Aí ao vivo tu fala que tomou. Não, mas aqui eu vou te falar outra coisa. A minha situação clínica, o meu, é minha, é segredo médico. Ninguém precisa saber. Cara, é segredo médico. Me desculpa. Você acaba sujeitando pessoas que gostam de você contando mentiras. Eu não acho legal contar mentiras. Quem quiser tomar vacina, toma. Não é legal. Quem não quiser, não toma. Não é legal. E os remédios que eu tomo, eu deixo de tomar. O que eu ponho no meu corpo? Não é legal. Porque se respeita a mim e não há mais ninguém. Me desculpa, não é legal. Nem a ti. Eu não acho legal tu vir aqui e querer falar dos meus remédios que eu fiz com a minha saúde. Se eu tomei ou não tomei, o problema é meu. Cada um faz o que quiser. Eu não acho legal. Eu não quero ficar expondo o que tu já tomou, o que tu não tomou, qual é a sua coleta. Mas tu pode falar se tu quiser. Só que eu não vou expor nada que tu tenha me revelado em segredo. Eu não tenho nada a esconder. Mas e daí? Se todas as pessoas tiverem, o problema é das outras pessoas. Tudo bem, mas eu acho errado enganar pro próprio público que gosta de você. Eu não acho errado enganar e não tô enganando ninguém. Você não acha errado enganar? Cada um faz o que quiser, quer tomar. Eu não acho errado.